Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje dia 18 de dezembro a igreja celebra Nossa Senhora do Ó. Quando lemos nas escrituras que Maria, ela guardava todas as coisas em seu coração, então entendemos que a palavra de Deus encontrou eco desde sempre no Imaculado Coração de Maria. O sim de Maria encheu o céu de júbilo, o coração de Deus transbordou de alegria, pois a criação teria uma nova e definitiva oportunidade e conforme diz Santo Agostinho, Eva chorou, Maria exultou, a mãe de nossa raça nos trouxe a tristeza e a mãe de Deus a alegria. O cotidiano de Maria em nada mudou com a encarnação do verbo. Seus dias foram marcados pelo trabalho silencioso e os afazeres domésticos enchiam o tempo de Nossa Senhora. Nos momentos de folga, ela tecia as mantas do enxoval, ela abordava os modestos coeiros e em cada ponto divagava em seus pensamentos e exclamava, conforme nos relata o padre Antônio Vieira, os desejos da Virgem Santíssima, que todos eram ó, quando chegará aquele dia, ó, quando chegará aquela ditosa hora em que veja com os meus olhos e meus braços ao Filho de Deus e meu, ó, quando esses desejos da Senhora começaram na concepção e acabaram no parto. Segundo alguns autores, a denominação de Nossa Senhora do Ó deriva de ser a letra Ó, símbolo da imortalidade. A festa da expectação do parto da Santíssima Virgem Maria, ou Nossa Senhora do Ó, foi instituída por Santo Idelfonso, que era bispo de Toledo, e tinha como objetivo lembrar as alegrias de Maria em sua doce espera. Temos as antífonas do Ó. Então, desde o dia 17 de dezembro até o dia 23 do mesmo mês, antes e depois da recitação do Magnífico e na oração das vésperas, são cantadas sete antífonas, uma por dia. Todas começam como invocação a Jesus, que, no entanto, nunca é chamado pelo nome, e todas incluem o apelo, ó, vinde. Todas essas antífonas são inspiradas pelos textos do Antigo Testamento, que anunciam o Messias e têm suas origens por volta do ano 600. Desde a primeira até a última, Jesus é invocado como sabedoria, como Senhor, Raiz, Chave, Estrela, Rei e Emmanuel. Um exemplo. No dia 17 de dezembro, reza-se. Ó, sabedoria, que procede da boca do Altíssimo, vós estendei-vos até os confins da terra, e tudo dispondes com a fortaleza e benignidade. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da sabedoria. O culto e devoção à Nossa Senhora da Expectação, ou do Nó, ou do Ó, veio para o Brasil com os portugueses, e aqui a devoção popularizou-se com a freguesia de Nossa Senhora do Ó, em São Paulo. Geralmente, a imagem de Nossa Senhora da Expectação, ou do Ó, representa a Virgem Maria com o seu ventre sagrado envolvido, tendo as mãos sobre o peito, e no ventre nós encontramos as inscrições JHS, que quer dizer Jesus, Homem, Salvador. O mais importante para nós é lembrar que os Ós de Maria estavam carregados da certeza de estar trazendo em seu ventre a esperança de um povo. Ó, doce certeza, em um mundo de tantas incertezas, ó, feliz, sempre Virgem Maria. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto